Olá, estamos começando mais um Extra Campus, o programa aqui da TV Campus que fala de assuntos da universidade que impactam na comunidade e também no estado como um todo. E um dos assuntos obrigatórios nesses temas é sempre o Hospital Universitário de Santa Maria e mais recentemente o pronto-socorro do USMI que voltou a ser notícia com a superlotação. Para falar desse assunto e também do sistema de saúde regional como um todo, nós estamos hoje aqui no Extra Campus com a superintendente do USMI, Elaine Rezener, e com o chefe da divisão de gestão em cuidado do Hospital Salvador Penteado. Doutora Elaine, nós temos aí uma novidade, de certa forma, para a comunidade nos últimos anos, que é essa mudança na característica do pronto-socorro. Essa é uma questão importante. Antes as pessoas estavam acostumadas com o pronto-socorro que atendiam de uma forma aberta a todos que buscavam atendimento. Hoje ele é um pronto-socorro especializado, é isso? Olá, Karine, e a todos os que estão nos assistindo. Eu acho que realmente essa pauta é bastante oportuna, visto que ela é do dia a dia de todos os cidadãos de Santa Maria que necessitam do atendimento da saúde, principalmente nos casos mais graves. O nosso pronto-socorro, por ocasião da sua origem, início lá em torno do ano 2000, 1996, 2000, ele era uma referência, era porta aberta. Todas as pessoas chegavam aqui, a gente chama isso de demanda espontânea. Todos que quiserem ser atendidos vêm para o pronto-socorro, eram classificados por riscos mais graves e os menos graves e ficavam aguardando horas até serem atendidos. Mas essa realidade, além de não ser o ideal, porque não é uma organização boa para o sistema de saúde, teve que mudar em função da mudança do sistema de saúde. Uma das mudanças importantes que nós tivemos foi o fechamento ou o descredenciamento de vários serviços e hospitais em cidades menores que Santa Maria do Sistema Único de Saúde. E também, culminando com este cenário da saúde, nós tivemos a obra em cima do pronto-socorro, que é a central de terapia intensiva. Esta obra trouxe grandes transtornos para as equipes que atendem no pronto-socorro, para os pacientes, haja vista que na capital, quando acontece uma obra dessa, simplesmente a instituição fecha o pronto-socorro. Isso já aconteceu no Clínicas, no Hospital de Conceição, mas aqui nós não temos essa possibilidade. Então, o pronto-socorro do Hospital Universitário não pode fechar nunca. Diante disso, nós tivemos que tomar algumas medidas preventivas para que os pacientes mais graves pudessem continuar sendo atendidos aqui e de forma apropriada. Tivemos até um episódio do ano passado, para quem lembra, em que nós solicitamos um hospital de campanha para não deixar de atender os pacientes graves. Inclusive, teve um momento em que nós fomos muito questionados e dizíamos é melhor atender um paciente embaixo de uma lona do que ele não ter lugar para ser atendido. Então, o que nós chamamos hoje de não portas abertas total, é um pronto-socorro regulado. O que significa regulado? Regulado significa o seguinte, foram delimitados os locais que encaminham os pacientes para o pronto-socorro. Então, nós temos o SAMU, a unidade de pronto-atendimento, o pronto-atendimento municipal, os hospitais da região, as secretarias de saúde ou as unidades de atenção básica de Santa Maria e também da região, que, por sua vez, atendem os pacientes e, diante de uma necessidade ou de algo mais grave, tem um canal direto com o pronto-socorro do Hospital Universitário. Eles têm todas as suas necessidades atendidas, tem equipe, tem medicamentos, tem equipamentos, não falta nada disso. O que falta para o nosso paciente de pronto-socorro? Falta conforto, falta oportunidade de sair do pronto-socorro, porque uma emergência não precisa ter uma grande quantidade de leitos. Precisa sim ter um canal de saída dos pacientes atendidos na fase aguda, eles têm que sair do pronto-socorro. Ou para um leito do hospital universitário, ou para um leito em algum hospital da cidade, ou para um leito de algum hospital regional, que nós chamamos de leito de retaguarda, e depois talvez nós possamos discutir um pouco isso. Então, esta é a realidade do nosso pronto-socorro hoje. Ele é regulado, ele recebe com vaga, nem gosto de chamar de vaga zero, é um termo que a gente não usa mais. Vaga sempre para os pacientes mais graves e para as gestantes de alto risco. Então, o mais importante não é o número de pessoas que são atendidas em consultas no pronto-socorro, mas sim a segurança que tem os hospitais da região, as unidades da região, de que quando eles precisam do hospital universitário eles possam mandar o paciente para cá. Salvador, e uma questão importante em termos regionais, diante de tudo isso que a doutora Eliane já comentou, o pronto-socorro do hospital universitário hoje seria uma unidade de urgência e emergência, a principal pelo SUS, em termos de Santa Maria, que atenderia pelo SUS? Em emergência e urgência é a única, não só a principal. Acho que uma coisa que é interessante para as pessoas ver bem claro, quando a doutora Eliane estava explanando, ela falou em pronto-socorro aqui e falou em PA no município. A diferença é bem clara no nome. Um é um pronto-atendimento, que é aquele que as pessoas procuram, lá vão ser atendidas. Se for uma questão grave, remetem para nós. E nós estamos de porta aberta para isso. Porque a nossa especialidade é aquilo que é grave. E eu faço uma analogia quando falo assim, qual o problema do pronto-socorro lotado, daquela, da só a porta de entrada. Imagine na praia um salva-vidas, quando ele precisa prestar um socorro. Qual é o socorro? Ele vai tirar o sujeito do mar. Ele pega aquele sujeito do mar, leva para a praia e aí está o trabalho dele. Deu lá, o paciente está bem e esse paciente vai para casa ou vai para um hospital. O que está acontecendo conosco? Nós vamos, socorremos esse paciente, só que nós temos que ficar segurando ele dentro do mar. Porque não temos como tirar ele do mar. E é isso que acontece conosco hoje. E por isso que precisamos dos leitos de retaguarda. Porque o nosso serviço, o nosso serviço aqui feito, ele poderia ir para vários leitos, como a Dra. Helene colocou. Então, esse é o grande problema que temos hoje. Outra coisa que é bom ficar claro para as pessoas podem perguntar. Puxa vida, mas vocês fecharam por quê? Lá naquela época. E, de repente, agora só referenciado se antes era demanda aberta. Bem, vários problemas nós tivemos. E o principal deles, você sabe que hoje nós trabalhássemos de porta aberta, além de não dar conta, não damos nem referenciado, não é papel de hospital, não é papel de pronto-socorro. Isso envolve mais do que uma superlotação. Envolve, sim, esses problemas que estão ocorrendo, nós temos que ver a atenção básica dos municípios como estão. Como que está a resolutividade dos problemas de saúde lá no seu bairro, lá na sua região. Porque isso vai refletir sempre nos hospitais, que não é o lugar desses pacientes, não é nos prontos atendimentos. Então, na verdade, eu me arrisco a dizer, né, Helene? Nós poderíamos abrir mais 500, 600 leitos. Se os problemas de base na saúde não forem resolvidos, nós podemos sempre estar com essa discussão. Agora, dos pacientes que realmente têm de ser atendidos em pronto-socorro, nós teríamos como solucionar isso na região. Nós temos quantos leitos, Helene? São vários à disposição, né? Em torno de 90, porque nós fazemos diariamente uma pesquisa, né, a nossa equipe, para ver quais os leitos na região poderiam receber os nossos pacientes de acordo com a gravidade deles. Porque também é preciso ver... Selecioná-los, né? Isso. Então, em torno de 90, 80 leitos nós teríamos à disposição por dia. E isso é muito importante. Para a saída do pronto-socorro. Isso dentro do pronto-socorro ou a necessidade de recepção desses pacientes na cidade? Não, leitos na região que poderiam receber aqueles que estão no corredor, que estão nas cadeiras, que estão nas macas, enfim, e que não precisariam ficar aqui. Já disponíveis. Então, qual é a questão? Por que esses leitos não estão liberados para receber? Esses leitos foram mapeados dentro de um plano de urgência e emergência do qual nós participamos, né Salvador? Já concluído. Foram identificados os hospitais e cada hospital recebeu uma visita técnica para delimitar qual é o tipo de paciente, a gravidade do paciente, a estrutura que o hospital tem, para também não enviar um paciente que depois, né, estressa a equipe onde ele chega. Então, dentro desse diagnóstico é o que nós temos, né, em torno de mais de 80 leitos. E esse diagnóstico foi feito em função de uma negociação já com as autoridades de saúde, que foi feita no início desse ano, é isso? Sim. Perfeito. Os municípios todos. Isso. Isso nasceu daquela audiência pública que nós fizemos aqui, se dá para se chamar assim, onde estavam representados o governo do estado, estavam representados os conselhos municipais e regional de saúde, onde estava o controle social, enfim, onde estavam representados prefeitos, foram convidados secretários de municípios da saúde de toda a região, estavam presentes, o presidente da comissão de saúde da Assembleia Legislativa, estava presente também o deputado estadual Poço Bom, estava presente o Ministério Público e a mesa estava o representante da Secretaria de Estado da Saúde, que se comprometeu naquele momento, né. Cada um desses entes se comprometeu com uma tarefa. Nós participaríamos da elaboração desse plano de urgência e emergência. Os nossos representantes políticos mais o estado buscariam viabilizar a abertura do hospital regional, que é um hospital que está pronto para receber pacientes... Com mais de 200 leitos. Exatamente, quase 300 leitos. E também a quarta coordenadoria, junto com a Secretaria de Saúde e também com a nossa participação, né, identificar os leitos para retaguarda. E, bom, após essa negociação e essa elaboração do diagnóstico pelo hospital, nós tivemos justamente uma coletiva há alguns dias no sentido de tentar agilizar também esse processo que resolve a situação do pronto-socorro e também uma questão mais complexa da saúde regional, né. Penteado, como é que isso, qual é a situação disso hoje? Eu diria que da nossa coletiva para hoje não mudou muito, né. Nós continuamos sem um retorno, a não ser que a doutora Elane tenha tido alguma posição hoje, se não, por enquanto, nada. Sabendo, sim, que houve uma reunião, foi chamada a nossa... A Marlene, que é responsável pelo planejamento, esteve na quarta discutindo sobre a questão do plano, que realmente ele está pronto, depende do estado. Mas, objetivamente, não está diferente do que estava uma semana atrás, duas semanas atrás, a janeiro e fevereiro. Nós vamos discutir mais essa questão do contexto regional, né, de todas as outras estruturas que são necessárias para resolver essa questão do pronto-socorro do Hospital Universitário no segundo bloco do programa. Voltamos em seguida. Voltamos com o Extracampus falando sobre a situação do pronto-socorro do Hospital Universitário de Santa Maria. Salvador, nós vimos falando, então, aqui no final do primeiro bloco, sobre essa questão da situação de todo o complexo, né, de atendimento à saúde regional. E uma das reivindicações nessa última negociação com as autoridades de saúde foi de que o pronto-socorro fosse referenciado como hospital especializado tipo 2, né? Esse é, digamos, o termo técnico para as melhorias, né? O hospital, desculpa, o pronto-socorro, né? Fosse reconhecido. Fosse reconhecido. O que isso traz de mudanças em relação à estrutura, aos recursos que hoje existem no pronto-socorro para atendimento? Na verdade, o nosso pronto-socorro, embora ele exista, de fato, de direito, hoje nós não recebemos nenhum tipo de financiamento para o pronto-socorro, né? Isso possibilitaria, através daquele plano regional, daquelas três propostas que foram apresentadas, de nós sermos reconhecidos como pronto-socorro e isso, teríamos aporte financeiro, inclusive, para isso e, principalmente, possibilitaria o imediato reconhecimento de leitos de retaguarda, que para nós é fundamental, né? Que daí eles teriam ajuda de custo para poder funcionar como retaguarda para os nossos pacientes do pronto-socorro. E possibilitaria também um outro ganho que é muito importante, que isso eu sempre saliento muito, que não pode esquecer que quem faz um pronto-socorro também são pessoas humanas. E o sofrimento dos profissionais que trabalham sempre com uma superlotação também tem de ser vista. Isso possibilitaria também um aporte que eles teriam direito a um pouco mais de insalubridade, em função das características do pronto-socorro. Isso, podem pensar, pô, está falando em dinheiro. Não, não estou falando em dinheiro, estou falando em reconhecimento. E, infelizmente, de uma forma ou outra, na nossa sociedade, as coisas são reconhecidas, muitas vezes por pecúnio. Esse era um compromisso do governo do Estado em função das últimas negociações? Eu sou sincero em dizer, talvez até a chefe aqui fique brava comigo, isso é mais do que compromisso, é obrigação. Isso é obrigação. Em função da crise financeira, a gente poderia dizer, Helena, que impactou diretamente? Não é só da crise financeira, isso é um pleito antigo e, na verdade, o hospital universitário se estruturou todo para ter esse pronto-socorro realmente com toda a estrutura e segurança e tecnologia que ele tem hoje, que é reconhecido inclusive pela formação de profissionais. Hoje nós temos residência médica em trauma, nós temos residência médica em intensivismo, enfim, estamos formando profissionais para a sociedade, para uma área que é extremamente carente, Carine. Porque as emergências em todo o país, acho que vale a pena falar isso, precisam reconhecer mais o profissional que atua nesse local. É completamente diferente de atuar em um ambulatório onde eu tenho tempo hábil para pensar sobre um diagnóstico, consultar até uma literatura se for o caso, mas numa emergência a decisão é de hora e os minutos fazem a diferença entre a vida e a morte e a qualidade de vida ou a perda da qualidade de vida. Então isso é fundamental, esse profissional precisa ser mais reconhecido. mas o que o Salvador falou da questão do nível 2, de ser reconhecido como uma estrutura mais complexa e é uma estrutura muito mais cara. Por isso que junto com esse reconhecimento vem o reconhecimento econômico e somente com esse reconhecimento é que os outros hospitais podem receber uma diferença por leito de cada paciente que eles receberem, porque os hospitais também lutam para se manter. E hoje como é que essa situação está funcionando, Elaine, sem essa referência do pronto-socorro e sem os leitos? Esses leitos fecharam, os pacientes ficam em macas, ficam no corredor, ficam no pronto-atendimento municipal. Pacientes de outros municípios no geral. Não de outros municípios que são encaminhados para cá, ficam no corredor, ficam em cadeiras, ficam em uma situação completamente muito desconfortável e muito ruim para a equipe. E não preciso dizer que uma equipe que está preparada para atender 24 leitos, hoje tem 60 pacientes e gravíssimos e isto não é simples. Nesses 66, em média, entubados, os pacientes deveriam estar na CTI, que é uma boa notícia. Essa boa notícia nós temos que dar, Karine, que vamos retomar as obras, nós recebemos essa comunicação do gabinete do reitor de que houve, que as tratativas foram concluídas com a empresa que vai retomar a obra da CTI, que é a central de terapia intensiva, que fica em cima do pronto-socorro. As pessoas que passam pela universidade perguntam que obra é essa que acontece em cima do pronto-socorro, que está parada, enfim. Então, esta é a obra da central de terapia intensiva que prevê a duplicação dos leitos de UTI. Hoje, quantos o hospital tem? Hoje, nós estamos com quantos leitos ativos? 40 e poucos. Em torno de 40 e poucos. E vamos passar para 80 e poucos leitos. Que absorvem não só o pronto-socorro, de forma geral. Não, não, não. Absorvem todos os pacientes que necessitam de terapia intensiva, né? Da região. Às vezes vem de outras regiões, porque os leitos de terapia intensiva, eles entram para uma... Quando existe um leito vago, ele é cadastrado numa central. Esta central vai... Identifica num determinado número de municípios onde tem um paciente que precisa de UTI. Então, esse paciente é encaminhado. Então, nós recebemos de todos os nossos municípios, eventualmente de outras regiões do estado, assim como os nossos vão para outras regiões do estado também. Essa é uma excelente notícia, né? Mas eu queria retomar uma questão, inclusive, que o Salvador já referiu no primeiro bloco, que é importante a gente frisar. Vamos lá. O atendimento do pronto-socorro do hospital universitário em urgência e emergência hoje é o único disponível na região? Para ficar bem claro para as pessoas, são 45 municípios e uma área de abrangência de mais de 1 milhão e 100 mil habitantes, que é única e exclusivamente com o Hospital Universitário de Santa Maria. Independente de convênio particular ou SUS, esse é o atendimento? 100% dos pacientes SUS da região é conosco. Sim. Bom, você vai perguntar, então, vocês vão ver se ele tem convênio ou não? Não, não depende. Nós somos referência. O paciente que vier ao sistema universal, ele vai ser atendido. Na emergência e urgência. Sim. Os outros hospitais não prestam o mesmo tipo de serviço em urgência e emergência? Os outros hospitais de Santa Maria? Eu tenho os hospitais que, na verdade, são muito poucos hospitais hoje que trabalham com urgência e emergência por conta da complexidade de pronto-socorro. Então, nem se fala que pronto-socorro é aquele paciente que, além das urgências clínicas, atende o traumatizado, o acidentado, para ser mais claro. Então, nós temos aqui o Hospital de Caridade, que hoje não atende pelo Sistema Único de Saúde. Nós temos as instituições privadas, enfim, que têm um certo atendimento também de emergência, mas estruturas complexas e, como o nosso hospital universitário, pelo Sistema Único de Saúde, não tem mais nenhuma. E aí, então, os pacientes que não poderiam, ou que quisessem algum outro tipo de atendimento, mesmo por convênios, têm que sair da região, têm que ir para Porto Alegre? Qual é a alternativa? Não. Os convênios... Nós não temos o mapa de todos os convênios e quais as instituições que são referência para os convênios, que são muitos e variam ao longo do tempo, credenciam, descredenciam, enfim, os hospitais também mudam o seu perfil de atendimento nos convênios. Mas os hospitais de Santa Maria, por exemplo, um hospital que é uma referência importante, que também não deixa de ser um hospital público, ou públicos, é o Hospital da Brigada Militar, o Hospital do Exército, que atende os profissionais do Exército, suas famílias, o Hospital da Brigada Militar, que atende todos os usuários do IP, Instituto de Previdência do Estado, que não deixa de ser público. também tem algum atendimento de emergência. E os demais atendem, de forma variada, os convênios e particulares. Bem, e com essa definição com relação à referência do pronto-socorro, que ainda está em total indefinição, exatamente como eu já tinha colocado. A gente não tem uma expectativa de que isso vá se resolver num curto ou médio prazo. Qual é o cenário diante disso? Quer dizer, o pronto-socorro continua atendendo nesse contexto de dificuldade em termos de leitos para os pacientes, em termos de estrutura? Qual é o horizonte? Nós temos aí alguma alternativa? Eu posso te dizer com toda a segurança possível. O cenário não está fácil. Ele pode vir a piorar? Não sei. Pode. Nós vamos continuar atendendo, sim. Com todas as dificuldades que temos, nunca paramos e nunca vamos parar. Porque esse é um compromisso nosso. Isso, sim, é compromisso. Nós temos o compromisso e vamos continuar. Lógico que cada dia mais nós vamos estar precisando e vamos estar buscando os direitos, não nossos, mas do cidadão de Santa Maria e região. E por isso que nós chamamos coletiva e por isso que nós vamos para a imprensa e por isso que nós gostamos quando vocês vêm aqui e olhem a situação real. Porque esse é um compromisso de cidadania. Acho que o governo, ao longo desses quase dois anos, ele já deve ter uma proposta e deve estar apresentando essa proposta e uma solução disso. O governo do estado. É o governo do estado. É que é ele que é o gestor. Sim. E em termos federais, Elaine, já que a gente também está dentro de um hospital universitário. Eu só quero complementar a questão da previsão de resolver, de reduzir o problema do pronto-socorro para as pessoas. Isso. E se abrirem esses leitos de retaguarda nós já teremos uma situação melhorada. Bastante. E me atrevo a dizer que a situação só não está pior, porque do ano passado para cá nós abrimos 50 novos leitos. E aí entra o federal, que é financiamento federal. O nosso hospital é vinculado ao Ministério da Educação, está sob gestão da Ibser. Conseguimos concursar muitos especialistas para o hospital universitário. Com este concurso nós conseguimos abrir em torno de 50 leitos para internação, que certamente atenuou o impacto do fechamento dos outros hospitais. E também, algo que é muito importante e reduz internações, é o aumento da oferta de consultas especializadas. no momento que as pessoas têm mais acesso aos especialistas, já que na atenção básica ela também precisa de um investimento maior, né, reduz os tratamentos hospitalares. Porque enquanto um paciente aguarda para ser atendido por uma especialidade, se ele tiver alguma dor, alguma intercorrência, ele vem para emergência. Qualquer uma delas. Então, nós aumentamos em torno de 40% a oferta de consultas especializadas. E isto é um ganho, assim, incontestável. Nós ainda temos um absenteísmo muito grande. Mas sabe o que significa isso em número absoluto por mês? Em torno de 14 mil consultas especializadas que nós estamos oferecendo hoje. É. Esse mês passado nós oferecemos já 16 mil consultas. E aumentamos o número de internações de 1.000 e... Menos de 1.100 para 1.300 e poucas internações mês. Então, mais de 200 internações por mês nós aumentamos do ano passado para cá. Isso, considerando agora, então, Elaine, o que a gente estava comentando com relação ao governo do estado, a esse cenário também de instabilidade federal. O que a gente poderia avaliar em termos de repasse de recursos, de aumento de investimentos? Existe alguma perspectiva nesse sentido? É claro que nós estamos, enquanto instituições federais, no contexto nacional de contingenciamento. Esse contingenciamento tem pego todos os ministérios, como nós acompanhamos na mídia diariamente. Mas, de nossa parte, nós estamos na expectativa de que não haja um corte significativo nem para a área hospitalar, nem para a saúde em geral e sem falar da educação. E nós aqui fazemos as duas coisas. Não existe um indicativo nesse sentido ainda, objetivo? Nós já estamos numa campanha muito grande dentro do hospital, mas isso também é um compromisso nosso de reduzir custos, melhorar o atendimento sem aumentar os custos de forma... Mas isso não é fácil, porque tudo está aumentando. Diminuiu, sim, o ritmo de contratação das nossas vagas, mas... E considerando todo esse contexto que nós comentamos, Elaine e Salvador, de ausência de recursos estaduais também mais significativos, do contexto federal muito indefinido e instável, dessa superlotação recorrente no pronto-socorro, que avaliação vocês fariam do atendimento que tem sido prestado em todo esse cenário de dificuldade? Existe uma avaliação de que o atendimento continua sendo de excelência ou há um impacto muito forte? Eu vou te dizer assim, eu acho que atendimento no nível que os nossos profissionais prestam no pronto-socorro são poucos no Brasil e talvez alguns vários no mundo. Se eu pegar pelo índice de satisfação do nosso usuário, chega a ser quase um absurdo, é mais de 90% de satisfação. E, por isso, também que fazemos questão de que vocês sempre estejam presentes para ver que nossas equipes sempre estão dando todo o atendimento possível e da melhor forma possível com todos os impeditivos físicos que às vezes temos. Mas, com certeza, a nossa equipe é muito boa e sempre treinada, mas também sob tensão. O adoecimento está maior. Isso nós temos de levar em conta. Helena, a tua avaliação. A minha avaliação é que eu concordo com as palavras do Salvador, que me antecedeu nesta fala, e eu acho que é uma mensagem que nós sempre temos que passar para os pacientes que nos procuram. Nós temos obrigação de passar segurança para eles. A pessoa que chega aqui com qualquer problema de saúde, ou uma neoplasia, ou precisa de uma cirurgia, ou vai fazer um parto, enfim, que entre e se sinta seguro dentro do hospital universitário de que ele vai receber o melhor tratamento possível, o melhor tratamento disponível do ponto de vista técnico, científico. ele não terá a hotelaria que ele merece. Hotelaria, que eu digo, são as acomodações. Mas, de resto, a medicação, os profissionais, os especialistas, os equipamentos, nada lhes faltará. Então, isto é nosso compromisso, sempre dizer para as pessoas, que elas se sintam seguras ao chegar no hospital universitário. E o índice de satisfação realmente é surpreendente. Nós temos a ouvidoria sempre à disposição para isso, para ouvir as queixas, ou as contribuições, ou os elogios de todas as pessoas que são atendidas aqui. E este tem sido o resultado que nós podemos divulgar, inclusive, na forma de gráficos, oportunamente. As pesquisas não somos nós que fazemos, né? É uma auditoria externa. É externa, é independente. E lembrando que não é só o nosso paciente, né? Nós somos também o hospital e escola. E eles estão aprendendo como vão tratar o ser humano e como deve ser atendido a pessoa humana. Excelente. Muito obrigada, Salvador Penteado, chefe da Divisão de Gestão do Cuidado aqui do Hospital Universitário. e a doutora Helene Rezener, que é superintendente do Hospital Universitário. Muito obrigada pela entrevista, pelo debate e pelo trabalho que vocês prestam, que acabou de ficar muito bem descrito aqui, a importância desse trabalho prestado pelo Hospital Universitário em termos regionais, em termos estaduais, para toda a comunidade. Nós voltamos em seguida, na programação da TV Campus, com um novo programa Extra Campus, que trata sobre esses temas de interesse e impacto, não só na universidade, mas em termos mais amplos, na comunidade, na região e no nosso estado. Voltamos com um novo programa em seguida. Até lá. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.